Oi, gente! Olha quem está aqui comigo hoje, no Rio de Janeiro, na Casa do Dia do Moura, Ana Lídia. Gente, ela é uma fofa maravilhosa. E hoje a gente vai falar sobre adolescência, porque a Ana é 10 anos mais nova que eu. Então, nossas adolescências foram muito diferentes. Sim, aham. E hoje a gente vai falar sobre isso. Olha, me fala uma coisa, que ano você nasceu pra me humilhar aqui? 99. Eu sou de 89, ou seja, de realmente 10 anos. Sim, aham. O ano que você nasceu, eu estava com medo do bug do milênio, gente. Eu lembro como se fosse ano 10, sério. Eu estava no alto dos meus 10 anos com medo do bug do milênio, que disseram que todos os computadores iam parar de funcionar. Caraca, sério isso? Sério, sério. Não aconteceu nada e sobrevivemos. Por isso que a gente está aqui, né? Por isso que estamos aqui. Mas me fala uma coisa, como que é? Acho que a maior diferença das nossas adolescências é que você cresceu com a internet, né? Sim, aham. Como que é assim, com quantos anos você começou, sei lá... Então, foi assim, desde sempre, é igual você falou, a internet já estava ali comigo. E só que eu sou da época que eu podia mexer na internet só no final de semana. Daí depois que começou até aquela coisa de meio de semana, porque não era, tipo, uma coisa que a gente usava no dia a dia. Tipo, igual hoje em dia que tem o WhatsApp e tudo mais. Então, era uma coisa mais assim, ah, vou distrair, vou mexer na internet. E você entrava onde? Tipo assim... Então, eu entrava em sites de jogos, tipo jogos para meninas. Eu entrava e ficava jogando. Mas era tipo um bate-papo também ou não? Você conversava com as pessoas que eu entrava? Não, assim, eu também entrava em bate-papo, eu fuçava tudo. Eu entrava em bate-papo, entrava em outros blogs. Só que aí, o que começou a acontecer comigo? Eu era muito curiosa, sempre fui muito curiosa, muito criativa, muito inquieta. E eu entrava nos sites, nos blogs, em tudo, e queria saber como que eles criaram aquilo. Gente, eu nunca me passou por isso. Nunca me passou por isso. Por isso que eu comecei com a coisa do blog, assim. Porque, desde os meus 10 anos, eu já comecei a fuçar coisa de blog. Tipo, como criar um site, como criar jogos. Só que jogos eu nunca criei, mas eu fuçava de curioso. Então, desde os 10 anos, você tá tipo... Você já sabe? Sim, eu já sabia de tudo. Tipo, aqueles códigos pra criar um layout de blog, tudo eu já fuçava, já sabia, entendeu? Daí, com 12 anos, que eu criei o meu blog de hoje, né? O Apenas Ana. Aham. Que foi em 2013. Eu tava com 12, eu acho. Enfim, acho que é isso mesmo. Então, na minha época, o que bombava, assim, era site. Tinha muito site de fofoca de celebridade. Não era tão blog. Aham. Eu entrava muito, assim, em site pra saber, sei lá, o que a Lindsay Lohan tá fazendo. A Paris Hilton. Então, era aquela ex, entendeu? Então, era mais isso. Não era muito, assim... Não era esse Big Brother pra saber da vida das pessoas. Era uma coisa muito mais entrar no site pra saber uma fofoca da celebridade. Não era tanto de pessoa normal, sabe? É, porque hoje em dia é vida real, né? É vida real. Você tá tipo... Ai, o que eu vou fazer no meu cabelo hoje? Você vai lá pesquisar na internet e achar alguém real parecido com você. É muito mais democrático. Porque na minha época, era realmente, tipo assim, eu seguia muito a celebridade. Tipo, Paris Hilton, assim, sabe? E eu acho isso muito legal da sua geração. Porque você tem inspiração mais real, né? Muito mais. Porque quando eu comecei, não era tão forte quanto tá agora, né? É por isso que a gente tá aqui, até nessa casa e tudo mais. Mas eu vi tudo isso evoluir. Eu vi tudo isso crescer. Porque quando eu criei o meu blog, era mais só blog mesmo. Mais escrever, mais foto, mais coisa assim. Só que eu vi isso passar pro YouTube. Isso se tornar uma profissão, sabe? Foi cada vez ficando mais forte isso mesmo na internet. É muito louco, né? E me fala uma coisa, agora que você vê uns babados, assim, da adolescência aí. Como que é pra você, tipo assim, pra você ficar com os meninos? É tudo online? Como que é? Porque assim, na minha época, eu não tava, assim, você tinha que realmente conhecer a pessoa. Era assim, você só ficava, por exemplo, com uma pessoa da sua escola, da sua rodinha. Quem você conhecia ao vivo, porque nem tinha, assim. Tinha celular, era só pra ligação e mensagem, olha e lá, entendeu? Não sei. Era uma coisa mais pessoalmente mesmo, né? Você ficava com carinha, tipo, da sua sala, da sua turma. Não tinha de ir, conhecia um cara, tipo, no Instagram. Rola isso hoje, como é? Eu vejo, porque eu namoro, né? Então eu não tô paquerando ninguém. Não, mas assim, como eu vejo as adolescentes de hoje em dia, é muita coisa, tipo assim, troca like no Instagram. Isso daí já rolou. Já rolou um clima. Você não tá entendendo. Gente, é mais fácil de conversar com as pessoas. Sim, seguir o cara no Instagram, aí você começa a curtir foto antiga, aí você começa a dar like nas fotos, joga um comentário. É tipo assim, hoje em dia, essa maquiagem, entendeu? É, isso daí é diferente, porque assim, eu lembro, por exemplo, o primeiro menino que eu fiquei, eu já, tipo assim, eu conheci porque era da turma, entendeu? Era uma coisa totalmente diferente do que você já. E outra coisa, já sabe toda a vida da pessoa, né? É. Você tá interessada no menino, você entra lá no Instagram, hoje é muito mais fácil. Sim, você vê o que tá fazendo, o que ele já fez. Na minha época, não, gente, eu tinha que realmente conversar com a pessoa e mandar, assim, mandar mensagem. Mas não era essa coisa de você ficar o dia inteiro mandando mensagem, tipo, que a gente faz WhatsApp o dia inteiro. Era, tipo, uma mensagem por dia, assim, daí a pessoa respondia, tipo, tá, acabou, entendeu? Era muito assim também. E sabe o que eu queria ter vivido nessa época? Tipo, eu vejo hoje em dia, as pessoas são muito, muito conectadas na internet, às vezes. A gente tá num lugar, todo mundo no celular. Eu acho que por um lado é bom, mas por um lado eu queria ter vivido na sua época, sabe? É, é verdade. De ter essa coisa de conversar, de se chegar e ter esse contato, assim. E as pessoas hoje em dia tão mais, assim, mais afastadas, sabe? Eu acho, eu acho que na minha época, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu sinto que a gente, por exemplo, a gente saía, eu até fiz de embalada, não sei. Quando eu era adolescente, eu adorava ir pra balada. Eu não tenho cara de baladeira, mas eu fui pra essa, tá? E era assim, primeiro pra você descobrir que balada que as pessoas iam não era fácil. Porque não é fácil agora, tem WhatsApp, tem grupo, não. Você tinha que acertar na mosca aquele lugar pra encontrar as pessoas, né? Então ia todo mundo pro mesmo lugar. E nas baladas, em todo lugar, todo mundo conversava mais. Porque você não tocava no WhatsApp. Porque eu hoje, hoje, quando eu vou pra balada, eu mesma fico lá no WhatsApp. Qual é isso? Sem querer, é, tipo, as vezes a pessoa nem tá curtindo ali, só tá gravando Snap, sabe? Querendo ou não, é uma coisa legal, mas igual você falou, deixa de ter essa coisa mais real, assim. Tipo, de contato pessoal, assim mesmo, sabe? Com a pessoa, de conversar. E agora, você tá, assim, saindo da adolescência, né? Você agora fez... Vai fazer 18. Vai fazer 18. E o que que você já tá, tipo, ai, sentindo falta? Uma coisa assim, sei lá, que você tá fazendo na adolescência, que você fala... Ai, agora adulta, tipo, tô parando de fazer, sei lá. Então, a minha vida é muito louca, porque com tudo isso, do meu blog, do canal, do meu trabalho, eu sinto que eu tô amadurecendo muito mais, amadurecendo que eu diga assim, de ter que passar por situação antes do que as minhas amigas, pessoas que têm a minha trabalho. Tipo, de trabalho, de responsabilidade. De trabalho, de responsabilidade, de ter compromisso, de muito mais coisa assim. Então, eu tô passando por isso. Mas, é muito, muito louca essa fase, de você ver que você não é uma criança mais... Que, tipo assim, que as pessoas começam a cobrar de você, que as pessoas te enxergam diferente. Então, é muito, muito louco isso. Mas, é gostoso, a gente tem que saber lidar, porque é a vida, né? A gente vai ter que evoluir, né? A gente vai ter que evoluir. Agora, eu tenho umas dúvidas, assim, agora eu quero saber, né? Que eu tô a tia velha aqui. Mas, assim, sabe o que eu fazia muito na minha adolescência, que era muito legal? Eu não sei se vocês fazem mais isso hoje em dia, porque... Ah, agora com o WhatsApp e tudo, a gente se reunia muito na casa de amiga. Quer dizer, é uma coisinha que hoje eu sinto falta, mas é que a gente não tem mais tempo, né? Trabalha, tem... Tem, tipo, namora sério, casada, sabe? Mas, eu acho que, ó, fica a dica que você tem que aproveitar isso, que eu não quero. Minha mãe fala isso. Nesses dias, eu e minhas amigas, a gente reuniu, fez, tipo, uma noite do pijama. Aí, minha mãe ficou falando, não, mano, a gente tem que reunir mesmo. Não é só o blog, não é só o canal, não é só a internet, não sei o quê. É muito. Se é jovem, vai aproveitar. Era muito legal, a gente ficava assistindo filme de romance, chorando todas, comendo brigadeiro, sabe? Nossa, era muito legal, né? E agora a gente tá falando, não é só por causa da internet, de tudo que tá acontecendo hoje em dia. É uma coisa da idade mesmo. Você começa a ter outras responsabilidades, você começa a se ocupar mais, tem muita coisa pra fazer. Então, você vai, assim, perdendo as amizades, esse contato, né? Sim. Bom, gente, adorei o papo. Eu também. Agora eu tô, assim, a gente tá sabendo tudo que a juventude tá fazendo agora, super enterada. E se inscrevam lá no canal da Ana também, que a gente vai fazer um bate-papo muito legal sobre cabelo. Vai ser muito legal. Sobre cabelos curtos. Isso. Vamos pro meu canal agora, gente. Se inscrevam lá, curtam esse vídeo, comentem, tem dicas de mais vídeos que vocês querem, né? Que a gente vai fazer juntos no futuro. Isso mesmo. Eu também acho, adoro. Então tá, gente. Um beijinho. Tchau. Tchau.